Olha lá, bateu, 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 vem cá. Vamos lá, vamos lá. Flagrante agora. Esse rapaz aqui acabou de bater no veículo com criança dentro. Filma a placa dele ali, assim. Ela tá bebendo e fumando. Bateu em você também, foi? Aqui, ó. Que é isso? Ó pra aqui, ó. Machucado também, foi? A esposa dele tá bebendo com o cigarro na mão e me fechou aqui, ó. Meu filho de oito meses. Colocou a gente nessa condição aqui. Tá na tua placa direitinho? Ela acaba bebendo, fumando. A placa é NTY9458. Tem a mocha da cerveja aí com a lata que ela jogou fora ali no isopor. Tem que ter estimulha ali, ó. Você tá agora aqui dentro do seu carro? O meu filho dentro do carro. Ela chegou. Ela bebendo e fumando. Ela me deu um volume de faixa, eu reduzi o carro porque eu vi pela retrovisão que ela tá bebendo e fumando pra ela reduzir a velocidade, ela tá muito veloz. Tentou passar aqui pelo acostamento. Ele tentou me agredir e nós evitamos. Ele também foi em combate. Ela já chegou fechando o carro por trás, depois veio pelo lado. Aqui atrás. Tava com a lata de cerveja. Ela jogou a lata de cerveja aqui e depois ela tirou e escondeu dentro do carro. Só que eu pedi as pessoas aqui pra me ajudarem a localizar a lata da cerveja dentro do carro e eles partiram o carro e foram embora. Eu queria dar uma questão na delegacia. Eu posso fazer o bafúmetro aqui, eu não bebo, ainda mais hoje. E agora por causa de uma irresponsável, uma bêbada. Ela tinha duas crianças no fundo do carro dela, fumando e bebendo. E aí, o que aconteceu aí? Realmente eu tava bebendo. Ela estava tomando cerveja, fumando do outro lado e depois ele passou a direção pra o rapaz. Pois é, o flagrante da nossa equipe aqui. Rapidamente chegamos na hora que eles estavam tentando, tentando não, fugindo, né? Na verdade, do acidente. Agora o seu carro aí vai ficar no prejuízo, né? Consegue sair com ele ainda? Rapaz, eu acho que vou tentar, chega na oficina aí. A Leicica não tá funcionando aqui em Salvador, não. Há uma mulher, uma mãe de família com duas crianças no carro, bebendo e fumando. Com as duas mãos fora do volante, acontece isso aí, ó. Meu filho aí tem oito meses. Pois é, o flagrante da nossa equipe aqui na região, nas proximidades do Iguatemi.